O que é isso? 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 Eu não sei saber como que eu vou mostrar para vocês. porque muito mais tarde foi muito bom e muito mais difícil então eu preciso falar hoje eu vou falar com vocês como está hoje eu fiz um vídeo eu fiz um vídeo e aí e aí e aí e aí e aí e aí E aqui nós temos uma espécie de uma espécie de uma espécie de uma espécie. que ghanpati babá em em nosso campus e hoje eu tenho muito um grande porque eu estava fast e por isso eu tenho mehendi mehendi como você está mehendi 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 É muito bom. Eu também gostaria de fazer mais um grande visto. Porque eu estava muito mais tarde. E eu também estava aqui na casa do meu pai de novo. Olá, senhor! Eu estava aqui na casa do meu pai de novo. Eu estava aqui na casa de novo. Então eu estava aqui no meu pai de novo. Então eu estava se achando com um pouco de novo. Eu estava aqui no meu pai de novo. Eu estava aqui no meu pai. Eu me lembro de ir à minha vida. Eu me lembro de falar sobre isso. E eu também vou falar sobre isso. Jaiá! Jaiá! Meu coração está estando. Eu me lembro de ouvir uma voz. Eu não estou ouvindo. Jaiá! E se você acha que você acha melhor? Então, like, comentário, share. Me parece muito bom. E se você acha que você está em que você está? E como você está? 1 minuto, eu estou a levar a stand. Wait. Jaya! Ai, eu estou ouvindo. E aí Obrigado.